Opa, salve, salve, caminheiros e caminheiras! Bicho, hoje a gente vai fundo, fundo, fundo na Jordânia. A gente vai no ponto mais baixo do planeta Terra, mas pra chegar lá, a gente veio aqui numa espécie de rodoviária aqui na capital da Jordânia, Amã, pegar um ônibus local, fazer no estilo mochileiro, porque, bem, a gente tá indo pra um lugar que é meio de luxo, é um destino de luxo. Mas aqui no Caminho de Mulher a gente gosta de fazer do jeito mochileiro, normal, comum. Então, vamos embora. E aí, povo, tamo aqui esperando o ônibus sair, porque esse aqui só sai quando enche, não tem horário fixo, sabe? É um ônibus bem local aqui, numa paradinha na beira da estrada, não é rodoviária, nem nada do tipo. E é legal, porque até agora a gente só pegou ônibus de linha turística, só tinha gringo em volta da gente. Andamos até de táxi aqui. Até táxi, que a gente não tá nem um pouco acostumado. Pelo menos nesse ônibus a gente vê um pouquinho mais a vida local. Eu comentei aqui que a gente tá só descendo a estrada pra ir pra lá. É o ponto mais baixo da terra, né? Tem que ser descido. A gente chegou na parada aqui, bem, onde ficam os táxis pra ir pro Mar Morto. Aqui se chama Rama. E aí daqui a gente tem que pegar um carro particular pra ir pra lá, porque não tem mais ônibus. Porque, bem, lá é um destino de luxo, na verdade. O pessoal de... Ou o pessoal vai de passeio, ou com o carro alugado, ou de táxi, motorista privado e tal. A gente que vai no mais ou menos. Era pra ser um carro, né? A gente entrou numa van agora. É uma van. Ah, vamos de van então. Acho que ele vai pegando gente no caminho. Aí, ó. Só a gente, né? Pra chegar num resort de vanzinha, né? Quer dizer, então que a gente vai ficar de resort, é? É, gente. Isso aqui é um dia de luxo na vida dos mochileiros. Porque... Bem, porque sim. Sabe o que a gente pode? O que a gente quer. Bastante. Olha, tem vista pro mar. Tem vista pro mar? Tem muita vista pro mar. Muita vista pro mar. Nossa. Tem varanda. Eu realmente não fiz a reserva. Vocês estão percebendo isso. Não fui eu. Gente, chocada. Piscina. Mar. Gente do céu. Mas não é mar isso, né? É um lago. É um lago. É, o mar morto é um lago. Primeira curiosidade aí, ó. Ai, gente. Eu tô sentindo que a gente merece isso depois do que a gente passou lá na Índia. Aquele perrengue todo. Ficar doente e tal. Nossa, parece... Aquela sujeira. Eu olhando aqui, te gravando, parece muito esses canais de YouTube de hotel de luxo e riqueza, sabe? Eu preciso trocar de roupa, eu acho. Tem que botar sua saia pra combinar. Faz boasante. Faz boasante. Eu acho que eu trouxe. A Marcela tá brigando comigo porque eu queria deixar minha mala aqui no canto. Ele queria jogar a mochila no canto e começar a fazer assim com as coisas pra fora. Mas é o que eu faço sempre. Qual é o problema? Tem um negócio ali só pra colocar a mala. Um móvel. Um móvel pra mala? Tipo, tem um guarda-roupa inteiro e aí tem um móvel só pra mala. Uma escrivaninha e outra mesinha. Tá bom. Vamos ser chique por um dia. Vamos pegar minha mochila. Eu não sei se é chique. Eu não sei fazer esses negócios, não. A gente não sabe se é chique. Tanto que essa mochila aqui, ela tá cheia de água. Porque a gente leu que eles cobram muito caro da garrafa d'água aqui. Eu li que eles cobram três pra uma garrafa d'água. E a gente trouxe a água. É, a gente trouxe a água. E a gente também trouxe uns biscoitinhos, umas coisas assim. Pra não ficar gastando dinheiro de besta no hotel, né? Que é óbvio que é mais caro do que comprar no mercadinho. Junto com a água. Tira da sacola pra não ficar tão farofeiro. A gente ganhou uma água cortesia. Porque tem muitas sacolas que a gente botou pra não valer. Ah, vai rasgar. Não é mais fácil. Aí. Deixa a nossa garrafuta aí. Junto com a água vai ter... Aí, ó. É da mesma marca. Tá vendo? Ó, a mesma marca de água. A gente bebe água chique. É a água da Coca-Cola. A água da Coca-Cola normalmente é a pior. Nos países que a gente vai. Com exceção da Índia. Onde ela era mediana. Porque a Índia tinha mais água. É bem baixinho. Nenhum era boa. Ó a bagunça. Olha, eu desmontei uma mochila de eletrônico. E eu arrumei as coisas. Ele desmontou a mochila de roupa. E olha o que ele fez. Vocês acham que é fácil viajar com esse homem, gente? De novo. Tá aqui. Desvira aí pra minha mãe não morrer, pô. Ai, meu Deus. Sogrinha querida. É? Não tá conseguindo. Ih! Liga pra ela. Liga pra ela. Não. Mãe, mãe. Como você tá? Pronto. E aí, no cantinho do quarto, tá um adesivo dizendo pra onde fica a meca. Pra poder orar, né? Porque, bem, a galera tem que orar, né? É, o pessoal muçulmano, eles oram sempre aquela coisa assim de se agachar. A gente já mostrou no vídeo lá de Dubai, né? Virado pra meca. Então, eles normalmente tem no celular e coisa assim, né? Pra saber pra que lado eles tem que virar. Mas já que é um hotel num país árabe. E chique. E chique. Porque lá no nosso quartinho, lá em Amã, não tem nada indicando meca, não. A gente é brasileiro, então, obviamente, a gente trouxe as nossas cangas, né? Pra ir pra praia. Só que, aqui no resort, você tem as toalhas do quarto. E aí, tem as toalhas que eles dão aqui na área de piscina, né? E pra levar pra praia também. Óbvio, qualquer pessoa sabe disso. Mas como a gente nunca ficou em resort, é novidade aqui. Marcela, tem uma ilha no meio da piscina. É, é verdade. Uma ilha, ó, tozinha. Tem uma ponte. Eu já ia pegar a ponte, ia chegar lá no meio e ia ter que voltar pra casa. Ia chegar a lugar nenhum. Ia ficar que nem o Robson Cruzou a Elha na ilha. Aí eu tava olhando ali, ó, longe, né? Tipo, umas cabaninhas e tal. Marcela, Marcela, olha. É uma vila de pescadores. Só que eu falei, pô, Mari, calma aí, a gente tá no Mar Morto. Óbvio que não tem peixe aqui. O lance do Mar Morto é que a concentração de sal dele é 10 vezes maior do que a do oceano. Então, assim, qualquer peixe que entrar nessa água morre na hora. Se vier pelo Rio Jordão, que é o Rio Jordão deságua no Mar Morto, o peixe entra e ele imediatamente tá morto. Então, tipo, não tem como ter pescador. O Mar Morto, ele leva esse nome por causa disso, porque não tem vida. Exceto algumas poucas bactérias que conseguem sobreviver nele e algumas poucas algas também. Aí, a grande graça do Mar Morto é que é por causa dessa salinidade tão alta, você não consegue afundar na água, né? Ela te joga pro alto. A gente tá descendo aqui e ouvindo a galera dando gargalhada, que deve ser uma sensação doida, né? Tentar entrar na água e boiar. Agora, o cheiro tá esquisito. O cheiro é um pote de enxofre. Não sei se é da água. É porque aqui no Mar Morto, em volta, tem lama. Uma lama que, na verdade, dizem que é super cosmética e tal. E cosmético leva bastante enxofre, né? Esses cosméticos naturais. Vamos descendo, tô cansado de ficar parado. Tanto que tem várias marcas de cosméticos que eu vi nas lojinhas lá de Amã. São tudo com ingredientes, dizem que é, né? Com ingredientes aqui do Mar Morto. Eu quis mudar aqui o ângulo da câmera pra poder pegar Israel ali, ó. Ou a Palestina, não sei exatamente qual é o país que é ali. Mas ali é tudo montanhoso, do outro lado do lago. Que o Mar Morto é um lago, é estranho falar isso. É, não é um mar. E lá é Israel. Ou a Palestina. E é curioso porque na estrada a gente teve que passar por controles militares pra chegar aqui, porque é uma área de fronteira, né? Tipo, se chegar aqui e botar um, sei lá, um barco e for pra lá, chegando pra ele do lado, que os países daqui não têm relações muito boas, né? Entre si, então... O negócio é que não é fácil, não é moleza, não. Aí agora que a gente tá pronto pra entrar na água, não é simples assim, Ê, 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 Água, Mar. Tipo, tem toda uma logística, porque, bem, são dez vezes mais sal do que o oceano. E sal não é uma coisa boa, né? Tipo, você já botou sal numa lesma pra ver o que acontece? Então, sal também não é bom pra humano. Pior que a gente tá tanto tempo sem praia, igual eu tô me sentindo da lesma, meio branquela. Então o que a gente faz aqui agora é, bem, pensar. Se a gente entra na água, se a gente vai no chuveiro primeiro, a gente passou protetor, protetor, protetor pra caramba, por quê? Então acho que a gente vai ter que passar a lama e o protetor vai meio que se perder. É, porque aqui a pressão atmosférica é mais baixa, né? Porque a gente tá a menos 400 metros de altitude, menos 400, abaixo. Bem abaixo do nível do marido. Muito abaixo. Então a própria pressão atmosférica, ela causa umas coisas climáticas que deixa o sol mais forte e o sal que a gente vai pegar na água. Não, quando eu olhei a previsão do tempo lá em Amã, na capital, né, que é bem mais alta do que aqui, a máxima de hoje era tipo 16 graus. A gente chegou aqui, eu fui olhar no aplicativo, aqui já tá pra 27. Olha que diferença, gente, isso só do casal de turma. Aí o primeiro passo então é se encher de lama. Aí tem uma logística, como eu falei, né? Aqui tem um vulcão de lama, sei lá, que lama que eu vou passar. Brincão de massinha, que nem já é dia de infância. É geladinha? Não, tô normal, sem temperatura. Olha, passa fácil, né? Passa, ótimo. A Marcela disse que eu tenho que passar pra mim... Oh, e assim? Water. Sim, Simon. This is water, one, this mud quickly. Ah, so water first. Ah, no, water slowly. Eu falei pra você que não era assim. Sem afundar a cabeça. Normal até aqui. Geladinha. Geladinha. Com certeza. Eita, patinho. Qualquer pessoa que já entrou no mar com um machucadinho sabe que a água salgada faz arder, né? E aqui com a água super salgada, a galera fala assim, lembra de alguns dias antes não usar gilete, né? Não se depilar, não fazer nada, porque tudo isso causa cortezinhos pequenininhos que a gente nem vê e que queimam na hora de entrar na água. Ah, a gente fez isso certo, realmente tá de boa, mas a gente tava no deserto antes de vir pra cá e minha boca ressecou e rachou. E foi assim, foi só eu entrar ali que veio uma gota assim, ó, pum, direto, direto, onde tá machucado. Caramba, queima, queima bastante. Vai no chuveiro, mulher. Hum, agora passou. Ah, então é rapidinho. Mas é salgado, salgado, salgado assim. Nível? Tipo sal puro. Não é uma água muito salgada. É tipo colocar sal puro na boca, um monte. Forte. Agora é a lama. Agora é a hora da lama, porque falam que não pode ficar nem 20 minutos aqui dentro da água, não é recomendável. Só que agora eu só me molhei mesmo pra passar lama, mas depois eu volto pra água. É uma lama gostar de fazer, mas só uma olhinha. Acho que esse biquíni vai pro lixo depois, hein? Eita, por causa do sal ou por causa da lama? Dois, porque ele é velho. Passando lama na cara aqui, aí eu lembrei que eu não posso molhar, cara. Então, sei, eu vou ficar com a lama mó tempão mesmo. Também. Já tô passando, vai tirar mesmo, agora que eu já passei um pouco. Já era, já era. Tem um chuveiro ali em cima, vai dar tudo certo. Vai. Lembra de não mergulhar. Tu adora mergulhar. Não dá pra mergulhar. Não dá. É muito esquisito. Tu tira o pé do chão assim, rapidinho, e vum, vai pro alto. É, dá medo de virar, sabe? Porque a água não tá calminha, aí o pé vai pra cima e você fica... Tentando não virar, porque se você virar de cara, você vai engolir água, que nem amassar o peixe. E vai queimar tudo. E olha que em mim foi só uma gotinha, hein? E aí, tá se sentindo maciozinha igual a Cleópatra? Igual a Cleópatra, gostei. Eu acho que a Cleópatra nunca veio pra cá, não. Mas essas coisas de cosméticos sempre falam da Cleópatra. Ah, é? Nossa, eu tô me sentindo realmente numa foquinha, assim, sabe? Uma foquinha. É, pra nossa, ali. Aqui, passa a mão em mim pra tu ver. Que lisinho. Aí, ó. Nossa, tá mesmo. Ó, viu? Só uma foca. Só uma foca. Só uma foca. Agora tomar um solzinho. A branca escura tá que tá, né? Eu não soco, ó. E aí, a gente tá nesse luxo aqui de resort, né? Com espreguiçadeira, praia privada, piscina, vista pro mar, essa coisa toda. Não é? Lagoa. Lagoa. Mar morto. Mar morto. Não é só porque deu vontade, não. Deu na telha. Vamos ficar num resort. É porque pra vir pra cá é um esquema meio complicado pra conhecer o mar morto, né? Ou você tem um carro alugado e vai parando numas praias públicas, que não são exatamente praias. São uns lugarzinhos, assim, que você tem que descer o barranco, tudo improvisado, né? Primeiro, descobrir onde dá pra acessar e aí descer do jeito que der. E você vai chegar na beira da água, não vai ter uma estruturazinha, assim. Não vai ter a lama que protege a pele do sal, não vai ter um chuveiro pra se lavar depois, que é o mais importante. Não vai ter espreguiçadeira, não vai ter nada. Vai ser essa coisa inóspita, que é o mar morto, né? Outra opção é escolher uma das praiazinhas que tem day use, né? Você paga pra ficar o dia e aí elas têm estrutura. Tem espreguiçadeira, chuveiro, essa coisa toda. E elas custam entre 20 e 30 dinárias por pessoa. Ou seja, é um preço salgado, né? Fora o transporte. Bem salgado. Dez vezes mais salgado que em outros lugares. E aí tem vários resorts que têm suas praias privadas e que são pros hóspedes. E quando a gente começou a fazer a conta, né? Ver o que valia mais a pena, se era pegar um passeio, se era tentar ir numa praia pública ou ficar num resort, curiosamente o resort empatou com as outras opções. Aí, bem, por que não, né? Quanto que a gente tá pagando aqui? 77 jordanianos. É um bom preço. Não, né? Não. É caro pra cacete. Nossa. É caro, mas era 30 por pessoa pra ficar num lugar só durante o dia. Voltar pra amanhã, ia pagar hospedagem lá? É verdade. É, porque a gente não dorme. É, tá mais barato aqui, então. Não, tá empatada, né? Tá empatada, tá empatada. E com conforto e com resort. É, e sem coberia, ó. Tamo aqui só relaxando. As mulheres chegaram agora. E é, agora tem umas muçulmanas ali pra se banhar de burquim. Acho que é burquim nisso, né? Elas são todas cobertas, mas não tão entrando na água ainda não. Não. Mas ainda não sei como é que vai ficar. Vai ficar todo salgado a roupa dela, né? Tipo, sei lá. Uma flutuação. Não dá pra chamar de mergulho, né? É automático. Não é opcional. Não. Aqui a gente tem que tomar cuidado pra não molhar a câmera, porque esse sal, quando ele penetra, assim, no eletrônico, né? Ele vai corroer tudo, vai enferrujar, estragar tudo. Por mais que a GoPro seja a prova d'água, eu li que era melhor não molhar, então não vou arriscar a nossa câmera. Não é a prova d'água, mas não é a prova de sal. Não da sal. E você falou que parecia sal de, 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 sal de cozinha, normal, nossa, é um sal com gosto ruim, na verdade, né? É, ele é, a água é amarga, é sal, extremamente salgada e amarga e lá. E aí, o sabor não é bom, não. Ah, gente, é engraçado demais a sensação de boiado isso aqui. E aí, tenta afundar. Não o rosto, não o rosto. É difícil voltar com o pé pro chão. Sim, se o seu pé ficar fora do chão, ele vai pra cima. Vai, aí, aí, aí. Aí o quê? Não dá, não. Acho que você consegue mergulhar, só que você vai voltar quase imediato. Pedala, pedala, tá? Pedala, tá? Pedala, tá? Que negócio de piso. Helicóptero militar fiscalizando a gente, tá vendo? É. O negócio tá? Pois é. Todo mundo relaxando, menos os militares. É, a gente trouxe umas comidinhas na mochila, mas a gente também vai comer aqui no restaurante do hotel, né? Senão não tem condições de sobreviver à base de biscoito até amanhã. Aí a gente chegou no restaurante, tem uma placa imensa ali na frente, assim, buffet, 15 jordanos no almoço e 18 no jantar. E eu tava achando que era 10. Nossa, ferrou, gente. Isso é muito caro, né? Aí a gente saiu daqui, foi andar, ver se tinha café, lanchonete, alguma outra coisa por aí, mas não tinha nada. Aí o gordinho tomou atitude, né? Foi lá na recepção, ó, nosso herói. Foi lá e perguntou, ó, qual é? Eu quero comer, mas não quero pegar aquilo lá, não. E dá comida, pô. Olha pra mim, eu preciso de comida. Eu preciso de comida, eu não posso pagar de 15 jordanos, não. Aí ele falou, não, vai lá no restaurante que tem um menu alacarte, aí você pode pedir o que você quiser. Só que eles não divulgam isso aqui, não fica claro, não, assim, eles te induzem a consumir o buffet. Aí a gente olhou o cardápio, aí tá bem normal, assim, normal, o normal da Jordânia. Tipo, lá em Petra, esses eram os preços de qualquer restaurante. A gente conseguiu aqui, ó, o fish and chips, né, peixinho empanado, batata frita. A gente chegou com tanta fome aqui, que as comidas já estão pela metade. Agora que eu olhei assim, ué, a gente não filmou a comida. Já tá na metade. Eu já comi metade do meu hambúrguer. 150 gramas de carne, olha aí. É, tá bonito, vira aí, vira aí a carne. Tudo bem, são 8 dinários, né, mas o fish and chips também. O hambúrguer é 8, não, o meu é 7. Ah, é 7? O fish and chips é 7. A bebida é muito inflacionada, assim, o refrigerante é 3. A bebida a gente tá guardando pra ver se de repente de noite a gente toma um álcoolzinho e tal. Faz tempo, gente, faz tanto tempo que eu não dou uma cerveja. Na Jordânia também é difícil. Lá em Dubai a gente vivia falando, né, que é muito caro, muito caro. Aí na Índia a gente ficava falando, não tem clima, não tem clima, não tem graça beber aqui. Aqui a gente tá na praia. E aqui a gente tá na praia, de frente pro mar, mó solzão bonito. E é muito caro. Eu não sei se é uma coisa normal em todo resort, mas aqui nesse a gente foi ver o pôr do sol ali da piscina e eles ligaram uma música eletrônica bem autônoma, assim, na orelha de todo mundo. Aí a vista da piscina nem tava tão legal, eu parei pra pensar e eu, hum, aposto que da nossa varandinha vai ser melhor. E é mesmo, ó. Daqui a gente consegue ver tudinho. E é muito curioso ver como os hábitos, os costumes das pessoas são diferentes em cada parte do mundo, né? Por exemplo, no Brasil, com certeza estaria rolando muita cerveja nesse pôr do sol. Uns drinks, né? E aqui não, aqui tá rolando muita xixa, né? Aquele negocinho de fazer fumaça, assim. Tanto que o carinha passa com, tipo, uma churrasqueirinha de, sabe, do vendedor de queijo coalho da praia? Um negocinho daquele com a brasa acesa, né? Oferecendo mais brasa pra galera que tá por aí fazendo a fumacinha. Cada um com o seu hábito. Aí essa piscina aqui, ela tem uns jatos, tipo de hidromassagem, e tem uns camarotezinhos aqui, ó, pra galera ficar sentada de boa. Aqui era pra ser um bar, mas tá fechado no momento. Aí, ali embaixo, é tipo a piscina principal, e em volta dela tem várias piscinas pequenininhas pra criança. Lá embaixo tem uma piscina que é só pra criança, de fato, que tem até tuboágua, uns parquinhos, umas coisas assim. E ali, atrás do murinho, tem outra piscina, numa área fechada, que é só pra mulher e criança. Então, se tiver uma mulher sozinha e tal, né, esse povo daqui é mais conservador, ela pode ficar ali separadinha. E é muito curioso ver como os hábitos, os costumes das pessoas são diferentes em cada parte do mundo, né? Por exemplo, no Brasil, com certeza estaria rolando muita cerveja nesse pôr do sol, uns drinks, né? E aqui não, aqui tá rolando muita xixa, né? Aquele negocinho de fazer fumaça, assim. Tanto que o carinha passa com, tipo uma churrasqueirinha de, sabe, do vendedor de queijo coalho da praia? Um negocinho daquele, com a brasa acesa, né? Oferecendo mais brasa pra galera que tá por aí fazendo a fumacinha. Cada um com o seu hábito. A gente tava parado aqui de boa, do nada toca a campainha e o pessoal trouxe um prato de frutas que já foi comido metade, de cortesia pra gente. Eu realmente posso me acostumar, se é chique, né? Não é, também. Também pagando o preço que a gente tá pagando. É. E aí do nada a gente ouve um barulho vindo lá de fora. Eita, a sala já tá até dançando. E é uma galera tocando ao vivo ali, ó. Eita, não vai dar pra ver não, mas tem um pessoal ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Tocando tipo um bolerinho, música de baile, assim, ao vivo. E a gente já tá se preparando pra sair. É, eu dei uma olhada, o povo tá meio chique. Obviamente a gente não tem roupa chique, então pelo menos não ir de havaiana. É, a Marcela reclamou da minha havaiana. É, botar sandalinha bonitinha. Havaiana, bermuda, uma camisa de ioga vermelha. Não, bota outra. Ontem isso aqui tava cheio de onda e de lixo e não dava nem pra ver o fundo, né? Hoje tá cristalina. Ai, geladinha. É, geladinha. Ui, que geladinha. Ai, não sei se ela se vai dar coragem. Ai, acho que não. É muito cedo, não dá. Vamos ficar aqui um pouquinho no sol. Vamos, aqui, aqui dentro. Porque daí o joelho já acostuma. Ai, a galera já entrou aqui, ó. É muito cedo, gente. São 10 da manhã. Não deu tempo de esquentar o corpo ainda. Uma coisa que eu gosto bastante aqui no Mar Morto é que você pode nadar tranquilo, sem medo de bichinho no pé. Porque eu sempre tenho medo de bicho, principalmente quando a água é mais escurinha e tal. Sempre fico assim, com cuidado onde eu piso, vendo se não tem umas coisas estranhas, né? Aqui pode ficar tranquilo. Tá, a gente não afunda no Mar Morto. Então eu vou tentar entrar na água sem entrar. Oi? Vou só boiar, sem me molhar demais. Tipo Jesus, assim, você vai andar? Não entendi essa ou não? Bate a boca, tiraram o banheiro. Aqui, ó. Ah, é, é. Aí, ó. Pus andou bem de fora. Pensando o quê? Só não existe muita estabilidade, né? Não, não. Quero molhar até o ombro. Eu fico girando. Não, não sei o quê. Eu me confio. Vou ajudar aqui. Não, tu não tá me ajudando. E orando toda. Mas fala sério, tá muito melhor assim as ondas. Eu nem rodo mais aqui, gente. Nem preciso me preocupar mais. É porque quando boto a cabeça assim, ó, aí fica retinho, fica estável. É, mas ontem não ficava. Ontem não. Eu tô evitando, evitando molhar o cabelo. Porque esse sal todo no meu cabelo, coisa boa não vai ser. A gente viu uma menina lá, no rosto, que tinha acabado de chegar daqui. Eu falei assim, nossa, o cabelo tá cheio de caspa, né? Ela fazia assim, sal, sal, sal. Caramba, é doideira. Agora sim ficou estável. Quero ver quem vira, gente. Viramos um barco no Marron. Assim, não cai, ó. Eita, tá virando. Eu imagino que você seria proibido aqui no país árabe, mas... O quê? Foi esse contato todo aqui, homem e mulher. Imagina, só. Eu tô com a cara no teu pé. Que é cheio de lama ainda por cima. Outra coisa legal do Mar Morto é que não tem ninguém andando de jet ski, praticando esporte, e enchendo o saco assim. Não, tipo, não tem como. Porque se você cair na água, em qualquer lugar você tá ferrado na sua vida. Falando nisso, quanto tempo a gente já tá aqui dentro? Aí é. Tem que... É muito fácil perder a noção do tempo dentro da água. E dizem que faz muito mal ficar mais de 15 minutos aqui, né? 10, 15. 10, 15. Eu acho que não faz mal, assim, uma vez na sua vida não faz mal. É, é. Não, não. Vamos sair melhor. Tem uma do chame ficar mais gostosa. Eu quero molhar a cara logo. Solta. Até o Uber é chique aqui, não é não? Na Jordânia? Nossa senhora, gente. Pega os carros grandes, assim. Dando tchau pro Mar Morto tá indo embora ali, você não tá me vendo. Tchau, Mar Morto. Tchau, Mar Morto. Tchau, lugar chique. A gente pode se acostumar fácil com essa vida de resort. O pessoal tem que curtir, comentar, compartilhar esses vídeos aí pra poder... Não é, gente? Ajuda aí. Ajuda aí. Nossas considerações finais sobre o Mar Morto. A gente achou ele muito mais bonito do que a gente esperava. Ah, é vivo. O que a galera descreve. Ai, é feio. Tem lama, tem sujeira, não sei o que. Assim, realmente, se você olhar pra aquele pedacinho de praia ali, não é uma praia bonita. Mas o lugar, como um todo, é lindíssimo. No meio do dia, de manhãzinha, no pôr do sol, cada horário ele vai ficando uma coloração diferente, assim. O lugar é muito bonito. E a gente também achava que ia ser um ambiente hostil, sabe? De ficar ruim ali por ser... Pra ser água salgada, né? Por ser essa altitude baixíssima. É, então, essa coisa da falta de vida. Mas não, a prainha ali tem as espreguiçadeiras. Dá pra ficar o dia ali tomando um sol. De boa, não é um ambiente ruim, sabe? Não é um lugar que incomoda. É bem gostosinho mesmo. E o resort também, né? Nossa primeira experiência em resort. Dá pra se acostumar bem fácil com essa vida aí, ó. Só tem que... O YouTube tem que dar mais grana pra gente. Eu acho que o Mar Morto fica com um dez a um. Totalmente. Realmente foi uma experiência muito bacana. Muito legal. Adorei todos os aspectos do jeito que a gente fez aqui. Até o próximo vídeo, então. Mais Jordânia no próximo vídeo. Ah, é? Vai ter mais? Tem mais um pouquinho. Ok, mais um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.